Além disso, outra fala que chamou a atenção do ministro da Justiça está ligada ao fato de que a dupla integraria uma dissidência do Comando Vermelho e que eles estariam sim sendo ajudados por moradores da região, por medo ou pelo fato do crime organizado já ter chegado à região. Vamos acompanhar esse trecho aí da entrevista. Realmente, ao que consta isso é uma dissidência do Comando Vermelho, né? Porque nós sabemos que essas facções todas têm dissidências internas, mas, não obstante esse fato, uma convicção que as forças de segurança e os investigadores têm é que eles estão recebendo, sim, apoio externo. E essa é uma das razões pelas quais eles têm, digamos assim, escapado desse ser que tem sido feito. Então, mais do que uma intimidação, é possível que alguns moradores tenham sido intimidados, algumas casas invadidas e os moradores ameaçados, mas as notícias que temos agora, as informações, a partir do trabalho investigativo e que resultou nas sete prisões, é exatamente esta, que eles estão, sim, recebendo ajuda de fora, ajuda externa. Isso é que explica o relativo êxito que eles têm ao escapar deste ser. Eles estão sendo, eles estão sendo, digamos assim, apoiados com roupas, com alimentos, e agora, especialmente, estão em uma região onde existem muitos pomares, muitas plantações de frutas, sobretudo bananeiras, que facilita a alimentação dessas pessoas. Você vai chamar algum outro trecho? Não, tem só que, ainda assim, ter conseguido recapitar os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Bolsonaro ao mês, o ministro da Justiça e Segurança Pública definiu um critério para desmobilizar as buscas. A caçada Davidson Cabral e Rogério da Silva na região de Baraúna, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, será interrompida se as equipes ficarem um número considerável de dias em torno de uma semana sem rastro deles. Caso os cães farejadores, por exemplo, não sintam mais sinais dos foragidos. Nesse cenário, a busca ostensiva aos criminosos será desmobilizada pelas equipes policiais e dará lugar a uma estratégia de recaptura por meio de investigações e inteligência. Olha, aí já fica muito claro que já é um aviso, né? Eles inventaram agora que os cachorrinhos vira-lata, como é o nome dos cachorrinhos vira-lata? É, Cocá de Tintim. Como Cocá de Tintim é avistado dia 12, né? Pronto. Então, dia 12, uma semana, dia 20. Né? Então, tem mais aí esse tempo que, para essas buscas se realizaram. O ministro, ele parece o eixo terrestre, foi colocado numa área, falaram em pomar. Eu fui até... Mas faz sentido que pomar são árvores, mas também o local de cultivo de plantas. Ele fala do óbvio, se pagarem 5 mil reais para aquela família para abrigar eles durante uma semana, esse dinheiro não está no bolso deles. Esse dinheiro veio de alguém. Eu só não entendo é como essa rede do Comando Vermelho na região pode estar sendo utilizada. Se o telhado tem escuta, tem tudo, horas eles estão online e são tecnológicos, horas eles são totalmente primitivos. São essas mudanças de discurso que levaram à zombaria de todo esse caso. Porque são os meninos de vó do shopping, que eles botam a foto e são os mesmos meninos de vó que estão em cavernas com serpentes venenosas. Não existe isso. Tem um cobrinho ou outro, tem uns buraquinhos por lá. Mas a região, a região sem mato, sem nada, de muita plantação. Eles estão na área, árvores de belão e de bambão, são rasteiros, né? Pomares. São pomares. Olha, o pomar, mas é isso aí, os pomares na região serrana do Mossoró, né? Que ele disse que é uma região com várias serras. Não existe isso. É perdido. A atitude, a postura do ministro, ela é muito, por si só já fala bastante, porque percebam que quando ele vai ir além de antes dos repórteres comunicar alguma coisa, ele titubeia em busca das palavras.